Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor É vencedor os limites, escalando as fortalezas Conquistando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencedor Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor